Música Bom, nós de facto, é uma das nossas prioridades, portanto, está no nosso manifesto eleitoral e também que foi transformado em programa de governação. Tanto em 2012, 2013, 2014 e agora em 2016, nós temos levado a cabo uma série de ações com vista a mitigar esta questão do meio ambiente. E aqui especificamente na zona de Isidua, como se pode ver, a erosão é um problema grave. E a estratégia que nós encontramos aqui foi de criarmos uma zona tampal, uma zona de proteção à nossa urba, que é através, portanto, do plantio de mangais. Nós temos aqui cerca de 50 hectares, em que nós estamos neste momento, aliás, desde o ano passado, a fazermos o plantio de mangais com o apoio da Isidua. Música 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 Música